Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas, hoje com a nova milionário, com duas formas de ganhar. Mais 27 mil euros em prémios, as duas formas de ganhar é encontrarmos um ou mais números vencedores, ou então três quantias iguais, que é a segunda forma de ganhar. Vamos ver o que é que a sorte nos reserva aqui, tenho 23, número vencedor, 43, tenho 39, 13, 42 e o 24, vamos ver se temos fortuna aqui. Pessoal, mas antes de mais, inscreva-se no canal, deixe-me também ficar o vosso like, ative o sininho das notificações e partilhem este vídeo. 33, 25, 44, havia de ser o 42, 17, Ah, temos que ver as quantias, porque tem que ser 3 quantias iguais. Tem aqui 200 e aqui 200, falta mais uma quantia de 200, se for assim. 34, com 1.000, 26, com 10.000, 37, com 10.000, 14, com 500, 35, com 100.000, 27, não tenho 27, não tenho 27, com 500.000, 500, também já apostou duas vezes, 500, 500.000, 36, com 10 euros. 29, com 50, com 50, tem aqui o valor de 50, eu tenho aqui o valor de 50, falta mais outro valor de 50. 10, 10, 10, falta mais um valor de 10.000, 41, com 500.000, 21, com 100.000, O 100, o 100, aparece aqui e aquilo. Tem o número 11, com 20, para variar. O 16, com 20, com 20.000, e por último tenho 32, com 500.000, bem, parece que não, foi desta ainda, que saiu aqui um prémio. Faltava mais uma quantia igual, aos números vencedores, serem iguais. Os nossos números aqui em baixo, serem iguais aos vencedores. Só é tudo por hoje, se gostaram do vídeo, façam like e inscrevam-se no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.